Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer pelo convite da escola de estar participando desse momento de construção de conhecimento, de estar conversando sobre uma temática que eu tanto sou apaixonado, que eu já trabalho com ela faz alguns anos. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, que ainda não foi meu aluno, tá? O meu nome é Ângelo, eu sou enfermeiro, sou infectologista. Vou falar um pouco da minha trajetória como profissional. Eu fui técnico de enfermagem também, me formei em Uruguaiana lá no ano de 2011. Saí de Uruguaiana, vim para Santa Maria, trabalhei como técnico de enfermagem na CAUS, os serviços assistenciais, trabalhei por quatro anos e eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, então é por isso que eu trago essas informações para motivar vocês como alunos, que às vezes realmente a gente cansa desse processo de trabalhar e estudar, mas vale a pena. Eu também passei por isso, então eu entendo perfeitamente cada aluno que está aí me assistindo, porque a maioria de vocês eu sei que trabalha durante o dia e estuda durante a noite, ou vice-versa, e eu quero dizer para vocês que a caminhada, ela é árdua, mas vale a pena. E conhecimento ninguém nos tira. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente precisa estudar, a gente precisa ler, porque conhecimento é algo que ninguém nos tira, tá? Então eu terminei a minha graduação em enfermagem, fiz uma seleção para residência, fiz residência em infectologia, e essa paixão pela temática do HIV, ela iniciou com uma fala de uma usuária. Quando eu morava e estudava uruguaiana, uma usuária do sistema, ela conversou comigo, e ela falou que ela vivia com HIV há alguns anos, e ela me disse que a dor dela era a não aceitação. Não aceitação da sociedade, não aceitação da família, era o olhar que as pessoas se dirigiam a ela, um olhar de preconceito, e aquilo me inquietou. Me inquietou e eu nem tinha me formado ainda como técnico em enfermagem. E eu pensei, bom, eu preciso estudar isso. Eu preciso estudar HIV para pelo menos amenizar essas questões de preconceito, de estigma social, a gente precisa conhecer os assuntos para poder ter uma outra visão, porque o conhecimento, ele nos abre, ele nos amplia, a gente consegue enxergar situações de outra forma, e isso é maravilhoso. A gente precisa falar também, para iniciar essa temática, a diferença de HIV e AIDS. A gente escuta as pessoas comentando, ah, o fulano tem AIDS, vou pegar AIDS, ninguém pega AIDS. As pessoas, elas se infectam com HIV. O HIV, ele é o vírus. Então, se a pessoa, ela for infectada pelo HIV e ela não realizar o tratamento, sim, aí ela vai evoluir para uma doença que a gente conhece ela como AIDS. Então, são pequenas situações que a gente precisa se desconstruir ao longo da vida, e quando a gente escuta alguém falando, a gente que trabalha com a temática, que as pessoas falam muito de AIDS, 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 hoje em dia, tá? 2020, a gente sabe que só entra, só vai a óbito por AIDS quem realmente não adere a tratamento, tá? Aqui isso eu vou falar daqui a pouco. Então, eu trouxe uns dados para mostrar para vocês a grandiosidade dessa temática. Então, no mundo, a gente tem 37 milhões de pessoas que vivem com HIV, tá? No Brasil, a gente tem 866 mil e no Rio Grande do Sul, nós temos 83 mil pessoas que vivem com HIV. Lembrando que esses dados, eles são bem maiores, eles são muito maiores do que esses que eu falei para vocês. Porque a gente tem muitas pessoas que vivem com HIV e ainda não descobriram essa infecção. Então, já estão infectadas e não sabem que vivem com o vírus. Por isso que é tão importante a gente falar de testagem rápida, tá? Eu não sei se está bom o áudio para vocês, a imagem, está tudo tranquilo, estão conseguindo me ouvir bem e me enxergar bem. A imagem está boa? Eu vi que tem bastante alunos de outras cidades, que bacana. É isso que é importante, né? Nesses momentos que a gente tem que ficar distantes um do outro, essas oportunidades de conversar, usar as tecnologias para produzir conhecimento é incrível. Então, pessoal, voltando, para falar um pouco da descoberta do vírus do HIV, a gente sabe que essa infecção foi descoberta lá em meados dos anos 80, quando começou a aparecer os primeiros casos e esses primeiros casos, eles não eram considerados casos de HIV, sim de AIDS, porque naquela época não tinha nenhuma possibilidade de tratamento ou de descoberta do diagnóstico precocemente, então as pessoas elas adoeciam por conta dessas questões, tá? Não tinha tratamento, não tinha testagem rápida, então naquela época realmente era uma incógnita para os profissionais de saúde, porque a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo naquela época. E quando a gente fala de HIV, com certeza vocês já ouviram algum comentário preconceituoso, alguém que falou alguma frase que incomoda vocês, alguma frase que tu percebe que é cheia de preconceito, as pessoas ainda falam que HIV é uma sentença de morte, que quem se infectou com HIV vai evoluir para óbito, e a gente sabe que hoje em dia as políticas públicas de saúde elas nos mostram que as pessoas que vivem com HIV elas têm qualidade de vida e elas vivem tanto quanto uma pessoa que não tem nenhum tipo de infecção. Tem um estudo que eu sempre levo para discussão em sala de aula com os meus alunos que é um estudo que compara os homens, homens que vivem com HIV, eles vivem muito mais do que homens que não têm a infecção. E por quê? Por que dessa descoberta desse estudo? Porque a gente sabe que os homens que vivem com HIV eles frequentam o infectologista ou eles frequentam o médico a cada seis meses. E a gente sabe que os homens na maioria das vezes eles vão procurar atendimento médico quando eles sentem algum tipo de dor. Então por isso que essas estatísticas nos mostram e esse estudo nos mostra que homens que vivem com infecção eles têm uma maior qualidade de vida e uma maior sobrevida também. Eu vi que um aluno falou ali de aidético. Aidético é uma palavra que a gente não utiliza mais. Aidético é algo que ofende, que machuca a pessoa que vive com HIV. Hoje a gente fala pessoa que vive com HIV. É o termo adequado pela Unaides. Então é isso que a gente vai desconstruindo ao longo do tempo e a gente só se desconstrói pessoal através do conhecimento. Eu estar em sala de aula, eu conversando com as pessoas e é assim que a gente consegue construir e se desconstruir de muitas questões que a gente escuta as pessoas falando sobre sobre o HIV. Então por que que surgiu essa ideia de grupo de risco? No início da infecção a gente falava muito de grupo de risco. No início da infecção lá nos anos 80 tinha uma sigla. Então naquela época as pessoas falavam muito de 5Hs. O que que eram os 5Hs? Bom, 5Hs era um grupo de pessoas que se infectaram com o vírus lá em meados dos anos 80. E quem eram essas pessoas? Eram homossexuais, haitianos, hemofílicos, usuários de heroína e os rockers. Rockers na verdade é um termo em inglês utilizado para a pessoa que trabalha com o sexo. Então naquela época essas pessoas elas se infectaram. Então isso permeia até os dias atuais. Então naquela época se criou essa imagem de que essas pessoas somente essas pessoas se infectavam com o HIV. Hoje a gente sabe que esse perfil mudou e esse perfil começou a mudar logo nos anos 90. Por quê? Porque mudou o perfil epidemiológico dessa situação de saúde. O que aconteceu? As pessoas que eram desse grupo de risco naquela época principalmente os usuários de heroína começaram a infectar as mulheres. Ok? Quando as mulheres começaram a aparecer com a infecção pelo HIV elas começaram a infectar os seus filhos ou seja elas começaram a infectar crianças por transmissão vertical. Transmissão vertical é quando a infecção ela passa de mãe para o bebê. Lembrando que essa infecção ela vai passar pelo leite materno quando a criança ela ela nasce ou pelos fluidos vaginais durante o parto. Pessoal levando em consideração que a mulher que faz o tratamento o tratamento ideal faz o tratamento sem falha essa mulher ela pode ter um parto vaginal. Aqui no Brasil isso pode acontecer. Por quê? Porque essa mulher ela vai estar com a carga viral indetectável. Quando uma pessoa vive com HIV e tem uma carga viral indetectável ela não vai transmitir a infecção. Então a gente sabe que hoje em dia a gente tem a terapia antirretrovirais outra coisa também que a gente não pode falar é coquetel a gente escuta muitas pessoas falando porque tem que tomar coquetel quem tem AIDS não então a gente fala de terapia antirretroviral que é o termo mais adequado nos dias atuais a gente não fala mais coquetel porque hoje a gente fala em terapia antirretroviral no início da infecção se falavam coquetel porque as pessoas tinham que ingerir 20 comprimidos por dia então pensem 20 comprimidos por dia hoje em dia a pessoa que vive com HIV ela precisa ingerir apenas 2 comprimidos por dia e isso faz com que ela tenha uma carga viral indetectável tá lembrando que carga viral indetectável ela não vai transmitir essa infecção ok então esse esse perfil epidemiológico ele foi se mudando ao longo do tempo então lá nos anos 80 a gente falava de grupo de risco tá isso foi se modificando depois passou pra comportamento de risco e comportamento de risco também é algo que estigmatiza é algo que que prejudica a pessoa que vive com HIV porque quando a gente fala comportamento de risco quer dizer que qualquer pessoa que se infectar com HIV ela teve comportamento de risco ou seja ela se comportou de forma inadequada e não é assim que funciona a gente sabe que qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa e não utiliza o preservativo ela está suscetível à infecção então a gente não pode falar de comportamento de risco hoje em dia a gente fala de vulnerabilidade ou seja qualquer um de nós que tem uma vida sexual ativa está vulnerável a infecção desde que não se proteja desde que não use o preservativo perguntaram aqui de qual cidade que eu sou então eu sou professor do SEG aqui de Santa Maria sou professor faz um ano e meio já na instituição inclusive quero mandar um abraço para os meus colegas que eu tenho eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa nessa instituição porque é é como se fosse uma família o quadro de docentes é incrível a gente se sente muito bem quando quando compartilha gosto muito dos meus colegas eu acho que que é um lugar muito bom de ser docente principalmente a nossa diretora Priscila que é muito motivadora nos motiva a cada a cada momento inclusive agora ela mandou uma mensagem muito motivacional que deu um up dá um up no professor para realmente acreditar na educação e acreditar que a educação muda o mundo isso é isso é incrível então pessoal voltando aqui no assunto quando a gente fala de diagnóstico diagnóstico de HIV hoje em dia a gente tem a questão de teste rápido então é muito melhor a gente descobrir a infecção cedo do que ficar doente tá por quê? porque hoje nós temos os testes rápidos esses testes rápidos o nome parece que dá a impressão de que tem que ser um teste feito rápido e não é assim que funciona essa nomenclatura do teste rápido por que que é teste rápido? porque eu consigo encaminhar esse paciente para tratamento rápido se o teste der positivo se der reagente então teste rápido não é porque eu vou atender esse paciente em 5 minutos vou fazer o teste vou liberar ele com o resultado não teste rápido é para eu conseguir encaminhar esse paciente para tratamento rápido por quê? porque eu sei que a pessoa que descobre a infecção hoje 2020 ela vai iniciar com antirretroviral em 2014 isso não acontecia em 2014 quem é que aderiria ao tratamento antirretroviral eram as mulheres gestantes e as pessoas que já tinham adoecido de AIDS esse protocolo ele mudou em 2016 então a partir de 2016 todas as pessoas que se descobrem vivendo com HIV elas vão iniciar com a terapia antirretroviral por que que esse protocolo ele mudou? porque eu preciso que esse paciente ele fique com uma qualidade de vida boa excelente ele precisa ter esse tratamento para não evoluir para AIDS então por isso que esse protocolo mudou porque os estudos científicos eles nos trouxeram essas informações de que é melhor a gente iniciar a terapia antirretroviral cedo e não desenvolver para AIDS tá? por quê? porque a gente sabe que se a gente atender muitos pacientes com AIDS o que que vai acontecer com o nosso sistema público vai sobrecarregar então é melhor a gente trabalhar com as pessoas que tomam o seu antirretroviral e tem uma vida normal para não adoecer por AIDS tá? então o diagnóstico são duas formas que a gente conhece hoje no sistema público de saúde o teste rápido e o teste laboratorial o teste laboratorial ele demora demora algumas horas para sair o resultado então a gente prefere que as pessoas elas se testem por forma de teste rápido porque é um teste que é 99% de certeza tá? é um teste fidedigno então vale a pena a pessoa se testar porque como eu falei é melhor a gente descobrir cedo a infecção do que descobrir tardiamente outra frase que a gente escuta muito na sociedade que as pessoas comentam muito é ah, quem procura acha vários alunos meus nos encontros eles falam isso ah, quem procura acha, professor não se falando de HIV a gente tem que procurar e a gente tem que achar tá? então se falando de HIV a gente tem que procurar e a gente tem que achar o quanto antes para poder entrar em tratamento e ter uma qualidade de vida normal hoje a gente fala de HIV como uma uma situação crônica então hoje o HIV é uma doença crônica assim como diabetes como hipertensão e por que que as pessoas que vivem com diabetes elas falam que elas que elas têm diabetes e as pessoas que vivem com HIV elas têm o receio de comentar com as outras pessoas que elas vivem com HIV por quê? porque a gente sabe que a principal forma de transmissão do HIV é por via sexual e a gente não tem o hábito de conversar sobre esses assuntos então é por isso que por isso que as pessoas elas têm essa esse medo de falar que vivem com HIV porque a gente sabe que a transmissão ela é feita por via sexual então tem toda uma questão social atrás disso as pessoas elas não conversam sobre sexualidade então a gente cresce ouvindo que sexo é errado ou que questão sexual não pode ser comentada não pode ser conversada e a gente precisa colocar na roda esses assuntos pessoal porque se a gente tivesse uma educação sexual desde da infância claro que para cada idade vai ter o seu foco tá então se a gente tivesse uma educação ou até mesmo a conversa entre pais e filhos esse perfil ele teria se modificado porque talvez as pessoas tivessem uma forma mais ampla de conversar sobre esses assuntos e não com tanto medo tá então a gente sabe que isso é uma prática que todo mundo faz então a gente precisa conversar sobre ok o tratamento para essa infecção é eu sou muito defensor do sistema público de saúde é eu defendo muito esse sistema e se falando de de HIV é o sistema público de saúde ele oferta esse tratamento então esse tratamento ele é gratuito aqui no Brasil e e o tratamento do HIV do Brasil ele é referência no mundo então o Brasil é referência para tratamento de HIV em todo o planeta porque aqui nós temos um sistema público de saúde que oferta esse medicamento para as pessoas que vivem com HIV pra vocês terem uma noção o valor de um antirretroviral aqui no Brasil tá no Brasil e no mundo é seis mil reais então cada pessoa que vive com HIV ela teria que pagar pelo seu medicamento se não existisse o SUS e esse medicamento ele custa seis mil reais fora do país ou seja fora do Brasil as pessoas elas não têm esse acesso então elas precisam realmente comprar esses medicamentos eu vi uma pergunta ali quais são os principais sintomas do HIV HIV não tem sintoma tá a gente fala de sintomas de AIDS o HIV ele é uma infecção muito silenciosa ele não não apresenta nenhum tipo de sintoma então por isso que eu falo muito da questão de testagem a gente precisa se testar eu preciso saber a sorologia não posso ficar esperando um sintoma porque quando o meu corpo ele apresentar um sintoma esse sintoma ele não vai ser de HIV esse sintoma ele vai ser de AIDS porque HIV não tem sintomas o que tem sintomas é a infecção por AIDS que é a evolução do HIV tá então esse tratamento ele é ofertado no sistema público de saúde pessoal lembrando que nos anos 80 as pessoas elas teriam que ingerir 20 comprimidos hoje no nosso sistema público de saúde a gente tem a terapia antirretroviral que é de forma gratuita e é dois comprimidos por dia isso é incrível para adesão ao tratamento as pessoas conseguem tomar dois comprimidos ficar com carga viral indetectável que é a carga viral que faz com que a pessoa não transmita a infecção tá só que lembrando pessoal que carga viral indetectável não é a cura tá a carga viral indetectável ela é uma situação que o antirretroviral ele não deixa o vírus se replicar se multiplicar no organismo porque que lá nos anos 80 o AZT que foi o primeiro antirretroviral que surgiu na história porque que ele não funcionava porque o AZT ele era um era uma droga então essa droga ela não funcionava porque a gente precisa de no mínimo três drogas para fazer com que o HIV não se multiplique dentro do organismo humano então naquela época o AZT ele era uma droga e ele não conseguia fazer esse trabalho dentro do organismo hoje a gente precisa utilizar três drogas diferentes para conseguir bloquear esse vírus dentro do organismo e não deixar que ele se multiplique quando a gente fala de HIV a gente lembra muito da questão do Cazuza o Cazuza ele marcou o início da epidemia do HIV aqui no Brasil porque o o Cazuza ele inclusive ele saiu do país para tentar um tratamento particular que na época não funcionou porque não existia tratamento a não ser o AZT e as pessoas que que faziam a ingesta desse AZT elas ficavam pior do que sem tomar a medicação porque era como se fosse uma uma quimioterapia tá uma quimioterapia de uns 10 anos atrás que é aquela quimioterapia que causa náusea que causa vômito que hoje em dia também com a evolução clínica a gente não tem esse tipo de efeito colateral tá então o Cazuza foi um marco então as pessoas tem esse preconceito por conta da questão do Cazuza naquela época porque ele realmente ele morreu não escondeu de ninguém aquela situação dele ele foi a óbito por AIDS tentou tratamento fora do Brasil não conseguiu então por isso que eu digo que a gente é muito privilegiado de estar em um país com saúde pública com saúde de de qualidade a gente sabe que o nosso sistema às vezes ele tem algumas falhas mas qualquer sistema tem sistema privado também então vocês coloquem a mão na consciência e pensem bom se não existisse os antirretrovirais pelo sistema público de saúde quantas pessoas morreriam por AIDS tá perguntaram aqui dos efeitos colaterais do uso desses medicamentos essa pergunta é bem pertinente porque em 2014 as pessoas que viviam com HIV elas faziam o tratamento 3 em 1 3 em 1 são 3 drogas em 1 comprimido só essa droga essa terapia antirretroviral ela causava muito efeito colateral a pessoa ela tinha que fazer essa ingesta de medicamento já deitada porque se ela tomasse o medicamento e levantasse do sofá e fosse até a cama no meio do caminho ela ia cair porque causava muita alucinação causava muita tontura e isso em 2014 gente hoje em dia em 2020 esse protocolo mudou hoje a gente tem doloteno no sistema público e é um avanço para o cuidado dessas pessoas que vivem com HIV então em 2014 a gente tinha o 3 em 1 que era um comprimido só porém causava muito efeito colateral hoje em dia a gente tem hoje em dia a gente tem o o dolotegravir que é um que é um antirretroviral potente tá e que não tem nenhum tipo de efeito colateral no sistema público de saúde a gente tem ainda o AZT tá o AZT ele é utilizado mais em forma de xarope porque as crianças que nascem com algum tipo de exposição elas precisam fazer uso de AZT ainda e esse AZT no início da infecção nos anos 80 era comprimido aí a gente imagina como que nós profissionais da saúde vamos fazer uma criança um bebê ingerir um comprimido é quase impossível aí vocês pensem como que era a evolução clínica dessa criança que já nascia exposta ao HIV hoje a gente tem o AZT em xarope então a gente consegue ofertar o xarope para o recém-nascido logo após o parto e ele consegue não desenvolver a infecção tá então através dessas informações desses protocolos desses medicamentos que são muito eficazes as pessoas elas conseguem ter uma qualidade de vida quando eu preparei essa aula para vocês eu posso ficar gente por horas falando de protocolo clínico tá eu posso falar de carga viral eu posso falar de CD4 eu posso falar de exames é do conhecimento clínico só que só que quando eu eu falo de HIV o que me incomoda muito na nossa assistência de enfermagem é a falta de empatia então não adianta eu dominar dominar a técnica dominar a técnica dominar o protocolo clínico que saiu em 2019 eu entender tudo de exame clínico eu entender carga viral CD4 eu sou assim o expert em clínica mas o que falta é a gente ter sensibilidade para poder tocar no paciente para poder abraçar o paciente para poder olhar para os olhos do paciente falar que está tudo bem e quando a pessoa descobre um diagnóstico para HIV não adianta eu funcionar um acesso venoso e administrar uma morfina nesse paciente porque a pessoa que descobre a infecção ela sente dor de alma então é uma dor na alma é uma tristeza que vai passar como? como que essa tristeza alivia quando a gente está em dias não tão bons é conversando é quando a gente recebe um abraço quando alguém toca na nossa mão então por isso que eu fiz essa aula diferenciada para falar de HIV e falar o quanto as pessoas elas precisam de carinho precisam de afeto e nós como profissionais da saúde a gente precisa nos manter a gente precisa se manter sempre humano a gente sabe que na prática muitas vezes a gente cai na assistência e a assistência é aquela rotina mas pessoal eu peço para vocês e os meus alunos eles me conhecem e eu sempre estou falando isso em sala de aula não podemos deixar que a rotina tome conta do nosso lado humano eu não posso atender um paciente que vive com HIV eu tenho três pacientes que vivem com HIV internado na minha unidade eu não posso tratar os três pacientes com HIV da mesma forma por que eu não posso porque cada um teve uma história cada um se infectou de uma maneira ou um paciente foi por uso de drogas o outro foi por via sexual talvez o outro paciente tenha sido por transmissão vertical a mãe dele passou a infecção para ele e como que eu vou tratar todos esses pacientes de forma igual não tem como eu preciso conhecer a singularidade de cada pessoa eu preciso entender quais são as demandas dessa pessoa para eu tentar pelo menos suprir um pouco dessas necessidades porque a gente como profissional da saúde a gente precisa manter essa humanização do cuidado eu preciso aprender a tocar no paciente eu preciso olhar nos olhos do paciente e eu já vi muita gente na prática assistencial que quando o paciente HIV pedem para colocar duas luvas a gente não precisa colocar duas luvas para atender o paciente que vive com HIV e por que que a gente não precisa colocar duas luvas porque quando a gente sabe que a pessoa vive com a infecção não tem nenhum problema se eu encostar nele com uma luva tá ou sem luva eu não vou me infectar por que porque a gente sabe que as vias de transmissão do HIV são o que via sexual transfusão de sangue e pessoas que usam drogas injetáveis tá e de mãe para o bebê quando a mãe não faz o tratamento adequado essas são as formas de transmissão de HIV gente então eu posso abraçar uma pessoa que vive com HIV eu posso beijar uma pessoa que vive com HIV eu posso compartilhar prato talher eu posso ter contato com a pessoa que vive com HIV que a gente não vai se infectar não precisa ter medo então por que eu não posso usar duas luvas vamos contextualizar uma situação a gente trabalha num pronto-socorro tá certo trabalho num pronto-socorro e atendo num plantão de 12 horas vamos ver que atendo 100 pessoas no dia uma pessoa chega e me fala que vive com HIV uma tá e as outras 99 pessoas que eu atendi eu não sei a sorologia dessa pessoa por que eu não coloquei duas luvas é porque a pessoa foi sincera comigo e me falou que vive com a infecção e eu vou colocar duas luvas não isso é preconceito isso é medo então a gente precisa ler a gente precisa estudar eu tenho certeza que quem está assistindo essa live a partir de hoje vai pensar diferente sobre HIV vai ter um olhar diferente vai ter um olhar mais humanizado e não vai colocar duas luvas e quando alguém pedir pra vocês colocarem duas luvas pra tocar num paciente que vive com HIV vocês vão falar e vocês vão se defender porque agora vocês são unidos de conhecimento e quando a gente é unido de conhecimento a gente consegue se defender vou dizer não não vou colocar duas luvas sabe por que que eu não vou colocar duas luvas porque não tem problema eu não vou me infectar se eu pegar na mão desse paciente eu não vou me infectar se eu abraçar esse paciente e outra se eu colocar duas luvas o risco de rasgar essa luva aumenta porque vai ter atrito entre o látex da luva e aí sim aí sim eu posso realmente rasgar a luva e ter contato com algo que eu não esperava tá e eu não falo de HIV pessoal eu falo de contato com outras secreções principalmente de hepatites que aí já é um outro assunto que a gente pode falar em outro momento tá então eu falo mesmo assim da questão de empatia de humanização eu preciso tratar esse paciente com com amor porque pensem às vezes esse paciente ele contou o diagnóstico na família e todo mundo virou as costas pra essa pessoa ninguém quis abraçar ninguém quis chegar perto eu já atendi pacientes que que a mãe de uma paciente ela colocava todo o material dessa dessa menina separado num armário separado por falta de conhecimento aí eu tive que fazer fazer todo um trabalho de humanização explicar a situação explicar que não tem problema que não as pessoas não iam se infectar usando o mesmo talher foi um trabalho árduo mas no final a gente fica satisfeito porque a gente consegue passar o conhecimento e consegue mudar hábitos de vida que antes magoavam pessoas e hoje a gente trata como uma infecção crônica tá a gente fala também hoje em dia de de prevenção combinada que também é uma prevenção combinada também é um é um protocolo do ministério da saúde que é quando a gente utiliza de várias ferramentas para tentar evitar o aumento dessas infecções pelo HIV quando eu falo de prevenção combinada eu falo de uso do preservativo masculino feminino é falo da prep sexual tá o que que é a pep sexual pep sexual é um protocolo do ministério da saúde que no momento que eu tiver uma exposição sem preservativo eu posso me dirigir a qualquer aqui em Santa Maria a gente sabe os pontos de atendimento da pep sexual no município de vocês eu não vou conseguir né saber o nome enfim onde que procura mas é bom vocês saberem que existe tá que existe no protocolo clínico das pessoas que vivem com HIV ou pra prevenção do HIV a pep sexual que é na verdade um tratamento de 28 dias que o paciente faz pra evitar desinfectar com esse vírus então ele teve uma exposição de risco tá se expôs não usou preservativo essa pessoa ela tem 72 horas pra procurar um serviço que atende a pep sexual vai fazer uma triagem e vai tomar o antirretroviral por 28 dias que é o mesmo medicamento que o paciente que vive com HIV ele faz uso tá usa por 28 dias e faz o teste a gente sabe que as estatísticas elas nos mostram e os estudos clínicos nos mostram que a pep sexual ela tem uma ela tem uma grande eficácia então as pessoas que fazem pep elas não não se infectam com HIV tá isso é um protocolo do Ministério da Saúde então é bom a gente saber essas informações e saber que existem essas possibilidades claro eu não posso pensar assim pessoal bom agora que tem a pep sexual eu vou transar com todo mundo sem preservativo não por quê? porque eu posso fazer esse procedimento de pep sexual duas vezes ao ano apenas eu não posso utilizar esse protocolo mais que duas vezes ao ano porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter muito contato com antirretroviral e o que vai acontecer? o meu organismo ele vai desenvolver uma resistência tá uma resistência a esse medicamento então quando eu precisar se eu precisar um dia tá uma pessoa foi infectada e iniciou com antirretroviral e não teve efeito porque aconteceu a resistência medicamentosa a pessoa se expôs fez pep sexual muitas vezes durante o ano e o organismo acaba criando uma resistência eu vi que um aluno perguntou ali o que é pep então pep é profilaxia pós-exposição tá profilaxia pós-exposição sexual então teve um contato sexual não usou o preservativo ou aconteceu do preservativo se romper durante essa situação eu posso entrar em contato com o serviço de saúde e fazer esse acompanhamento de 28 dias tá aí eu vou ler aqui alguns comentários das minhas alunas as pessoas falando do preconceito pessoal eu sempre digo que quem trabalha com essa temática de HIV precisa se desconstruir em vários quesitos a gente trabalha com HIV a gente não vê não vê as pessoas pela cor da pele não vê a pessoa pela roupa que usa e hoje em dia a gente fala que HIV não tem não tem cara então a gente não consegue perceber quem tem e quem não tem a infecção por isso que eu digo que é uma infecção que ela que ela não precisa ter tanto preconceito como a gente escuta por aí porque a gente sabe que que as pessoas que vivem com o vírus nem sempre tem o estereótipo tá aquele estereótipo que tinha lá nos anos 80 hoje em dia a gente não vê mais hoje em dia a gente vê pessoas eu que trabalhei muito na linha de frente na questão do HIV a gente vê pessoas de todos os os níveis sociais tem pessoa pobre tem pessoa rica tem pessoa classe média que todas as pessoas elas elas têm vida sexual ativa e elas se não utilizarem um preservativo estão suscetíveis tá se falando então da da questão da descoberta desse desse vírus então esse vírus ele ele foi descoberto nos anos 80 e se a gente parar pra pensar quanto de evolução ele teve durante esses anos tá no início não tinha tratamento tá as pessoas elas acabavam morrendo de AIDS não tinha protocolo clínico não tinha antirretroviral isso tudo foi se construindo ao longo dos anos hoje a gente pode dizer que que a gente vive num país que realmente tem um atendimento muito bom para as pessoas que vivem com HIV tá porque a gente tem a questão da terapia que é 100% gratuita eu sempre falo para os alunos que a gente precisa valorizar porque quando a gente sai do país a gente não tem o sistema público de saúde fora daqui então quando as pessoas elas saem do Brasil e vão morar em outros países elas sentem falta disso porque a gente não tem esse atendimento bom eu sei que se eu sair agora aqui da minha casa e acontecer algum acidente na rua que 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 vão a primeira coisa que vocês vão fazer é chamar o que o SAMU tá que fora do Brasil não tem SAMU e aí a pessoa vai ficar ali na via sem ter para onde levar porque não tem um atendimento público e aqui no Brasil a gente tem todo esse todo esse suporte isso a gente precisa valorizar tá então nós como profissionais da saúde a gente precisa parar de pensar um pouco no sistema de saúde do Brasil como usuário e a gente precisa pensar nesse nesse processo como profissionais mais agora porque daqui um tempo vocês estão em formação vão estar na linha de frente vão trabalhar no SUS e aí tu imagina eu trabalhar dentro de um sistema que eu vou falar mal do sistema que eu trabalho aí que tipo de profissional eu vou ser bom se eu trabalho numa instituição se eu trabalho no SUS eu preciso valorizar aquilo que eu tenho então se eu trabalho dentro do SUS é porque realmente eu gosto do sistema público e eu preciso ofertar o melhor cuidado que eu conseguir ofertar para aquelas pessoas porque a gente que trabalha com sistema público eu já atendi pacientes que não tinham dinheiro para refeição que não tinham dinheiro para comer que ficavam esperando a refeição que o hospital ofertava e aí tu pensa como que eu vou tratar uma pessoa de forma desumana que não tem nem alimento em casa então assim pessoal quando a gente estuda enfermagem a gente quer mudar a gente quer quer mudar vidas quer mudar quer mudar nossa vida e quer mudar a vida do próximo e isso eu deixo bem claro para vocês que a gente sabe sim quando a gente for para a linha de frente a gente vai se frustrar com certeza a vida não é 100% a gente sempre se frustra em algum quesito mas o que eu quero dizer para vocês como alunos da instituição que vocês não desistam que vocês não desistam de ofertar um cuidado humano que vocês não desistam de tratar a pessoa de forma digna eu crio um exercício na minha cabeça que eu sempre falo em sala de aula bom eu vou atender um paciente tá se aquele paciente que eu estou atendendo fosse uma pessoa que eu gostasse muito fosse minha mãe meu pai minha irmã não sei alguém que eu gostasse muito como será que eu ia atender essa pessoa e isso é um exercício que os meus alunos eles levam para a prática e isso dá muito certo então sempre que eu vou atender um paciente eu penso bom poderia ser um dos meus que está naquela cama ou pior poderia ser eu porque a gente hoje está desse lado tá mas daqui a pouco a gente está no lado de lá como paciente e aí como será que a gente gostaria que nos cuidasse né com certeza a gente gostaria que nos cuidassem de forma amigável de forma educada de forma que que eu me sinta acolhido é e eu tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas que vivem com HIV nos dois níveis de atenção e isso me ajudou a ter uma uma qualidade de de entendimento e mudou a minha vida como enfermeiro porque eu consegui perceber as pessoas que iniciavam o tratamento cedo e que aderiam a esse tratamento viviam uma vida normal sem nenhuma alteração e eu também consegui atender os pacientes que adoeciam de AIDS então eu consegui enxergar em dois anos que eu fiz a minha formação em infectologia em dois anos eu consegui perceber que o tratamento é a melhor é o melhor caminho pra se tratar a infecção pelo HIV e por que que essas pessoas que eu atendia que já tinham adoecido de AIDS por que que elas não aderiam ao tratamento o que que vocês acham preconceito elas não contavam ou ah eu não vou tomar o medicamento porque daqui a pouco alguém da minha família vai enxergar eu tomando medicamento e vão descobrir e vão contar pra todo mundo e ninguém mais vai me olhar ninguém mais vai me abraçar e ninguém mais vai querer ser meu amigo e era isso que eles me passavam quando eu quando eles adoeciam de AIDS que eles não usavam medicamento por conta do preconceito o que as pessoas vão falar ou ah não vou mais me relacionar com ninguém porque ninguém mais vai me querer porque eu vivo com a infecção e era esse o discurso que eles me traziam e isso me fez estudar cada vez mais e ter esse olhar diferente esse olhar mais humano é pra eu ofertar um cuidado pra essas pessoas que a maioria das pessoas que vivem com HIV e são vulneráveis à infecção ou seja que não tem acesso a estudo que não tem acesso à saúde elas não têm um suporte social pra enfrentar essa situação então o que que acaba acontecendo a pessoa que vive com HIV daqui a pouco ela tem uma uma vida tão vulnerável que ela vai o que ela vai começar a usar droga tá ela vai começar a usar droga porque ela não tem afeto em casa ela não tem contato ela não tem um suporte ela não tem alguém pra abraçar ela não tem alguém pra compartilhar essa situação e daqui a pouco ela vai arrumar uma fuga e essa fuga ela vai ser nociva e quando a gente fala de fuga nociva e HIV o que que acontece a pessoa ela já não começa a tomar os antirretrovirais e aí sim ela vai evoluir para AIDS tá é pessoal já já estou me encaminhando aqui pro pro final questão de horário eu fico muito feliz de ter compartilhado esses esses minutos né esses momentos com vocês eu desejo que vocês realmente sejam profissionais diferenciados porque é esse o nosso propósito da instituição que a gente forme realmente profissionais técnicos tá mas acima de tudo que a gente forme profissionais humanos porque a gente precisa de gente humana na linha de frente porque eu preciso que vocês saiam dessa live diferente do que entraram né eu sempre digo pros alunos bom pessoal a gente conversou né em sala de aula um exemplo durante quatro horas bom então eu tenho que sair daqui uma pessoa melhor se eu entrei na live e saí a mesma pessoa bom aí eu preciso rever algumas coisas porque não estou tão dedicado a mudança tá não estou tão empolgado para a mudança por isso que eu eu amo ser professor porque a gente consegue contextualizar situações a gente consegue semear mesmo semear humanização a gente como instituição a gente preza muito a questão de conhecimento técnico mas também a gente valoriza muito a questão do humano tá quero agradecer para quem esteve até agora me assistindo essa live ela vai ficar disponível depois quero também mais uma vez agradecer a Priscila a nossa diretora a Suelen o Clarice todos os meus colegas docentes do SEG aqui de Santa Maria essa família que a gente constrói porque é uma é uma família além da nossa família de sangue que eu falo a gente constrói laços e essas redes que a gente constrói durante a nossa caminhada é muito são muito importantes porque a gente se fortalece a gente se fortalece como ser humano como profissional e hoje a gente percebe também que ficar sem abraçar as pessoas não é tão interessante então a gente precisa realmente abraçar beijar as pessoas trocar carinho trocar afeto e trocar conhecimento porque eu também eu não detenho todo o saber tá eu não sei muita coisa a gente vai trocando eu sempre digo para os meus alunos eu posso ensinar para vocês um pouco de enfermagem ok mas agora muitos alunos me ensinam sobre vida porque eu tenho muito aluno que me conta as histórias de vida em sala de aula e aí eu percebo e fico muito emocionado por ser professor por ter essa oportunidade de trocar conhecimento e de aprender a cada dia com vocês porque a gente aprende muito em sala de aula tá então eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês de estarem aqui me assistindo vou ficar disponível se vocês quiserem tirar alguma dúvida tá meu nome é Ângelo Ramos se quiserem me procurar depois no Facebook a gente conversa eu vi ali que teve uma uma aluna que falou que prazer em me conhecer que bom fico feliz gratidão professor muitos esclarecimentos e uma abordagem humana sobre o assunto parabéns sabedoria com humanidade olha que ganhei até um elogio nasceu para ensinar que bom então se eu nasci para ensinar eu estou no caminho certo tá gente obrigado um beijo para todo mundo tá gratidão por esse momento por essa oportunidade e aí vamos nos falando tá quem quiser me me contatar pra gente conversar pra gente trocar experiência estou aí tá um beijo 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 boa noite